E bora de guia de compra raiz, aquele com todos os detalhes do carro. Eu sou o Diego e eu vou ensinar você a comprar o melhor Polo automático possível. Bom, Volkswagen Polo da nova geração, da atual geração, da tabelada no mercado, mais ou menos desta maneira que aparece na sua tela. E por que comprar um Polo com câmbio automático? Ele parece um carro popular devido à simplicidade do design externo e do acabamento interno, mas somente parece. A carroceria foi referência em segurança. Ele tem freio a disco nas quatro rodas com sistema de secagem automática dos discos na chuva. Tem detector de fadiga, frenagem pós-colisão, ou seja, ele evita que um acidente ocorra após o acidente. Tem luz de conversão, ele acende ao acionar o pisca e estressar o volante. Tem mais de 100 mil carros com câmbio automático vendidos entre 2017 e 2022. Ele é mais estável, mais robusto e mais confortável do que o Onix e mais bonito do que o HB20. Anda e se comporta como carro de categoria média. Tem uma suspensão mais confortável que qualquer outro carro popular. Um desempenho excelente com o motor TSI. Várias tecnologias importantes disponíveis como padrão. Nível de segurança ativa e passiva muito boa. Latin Cap referência. Quatro airbags que valem por seis. Esses airbags laterais do polo, eles protegem a cabeça também, não somente o tórax. Sexta geração fabricada no Brasil desde 2017, sendo que as versões 2018 a 2022 são as melhores que as posteriores, que foram simplificadas para competir com os populares mais baratos. E por que esse conteúdo é importante? Isso aqui é um guia de compra completo, feito com muito esmero para você conhecer as versões de 2018, 2019, 2021, 2021 e 2022. E também para mostrar os detalhes de cada versão, os opcionais, diferenciais. Enfim, eu já fiz um conteúdo desse sobre o polo com câmbio manual. O link vai ficar na descrição. Este é sobre as versões com câmbio automático. E já que é um conteúdo de grande valor, deixa seu like de antemão. É muito importante para o crescimento do canal e também para promover este vídeo, para outras pessoas que tenham interesse no mesmo assunto e que também busquem um Volkswagen Polo ou também um Virtus. Bom, e vamos começar falando de reclamações e problemas. Uma das principais queixas dos proprietários diz respeito ao padrão de acabamento. O Polo, especialmente na versão Highline, era um carro bastante caro, porém com muitos plásticos no interior. Então as pessoas reclamavam tanto do aspecto visual quanto do contato com essas peças e também do barulho que alguns azeplares faziam em estradas ruins, como o paralelepípedo, o calçamento. Outra reclamação diz respeito às trocas bruscas do câmbio automático em determinadas situações, especialmente quando o motor ainda está frio, quando o câmbio ainda está frio. E também, outro ponto, é a falta de botão para abrir o porta-malas. O Polo ou se abre a tampa traseira pelo controle ou por um botão no console central. Vamos falar das diferenças em relação aos motores. O Polo e o Virtus automático, com o câmbio automático, eles foram oferecidos com o motor 1.6 MSI, que é um motor de quatro cilindros aspirados, aspirado de 16 válvulas. É um motor bastante simples, que foi utilizado inclusive na Saveiro. E também com o motor 1.0 TSI, o 200 TSI, que é um motor três cilindros, com turbo, intercooler e injeção direta. Então é um motor bem mais sofisticado e que oferece um desempenho um pouquinho superior, como veremos a seguir. Aceleração de 0 a 100 na tela e a diferença entre os dois, dá para ver que não é tão grande. Velocidade máxima também muito próxima. Retomada de velocidade, que simula, a retomada de velocidade simula uma ultrapassagem. Consumo de combustível e também o custo de manutenção nas revisões programadas. É importante salientar que na realidade é um pouco diferente, porque a sofisticação adicional do motor TSI vai impor um custo adicional também. O motor 1.6 foi associado às versões de entrada, às versões básicas, e o motor TSI, às versões intermediária e turbo. Bora falar sobre os equipamentos, os itens básicos de cada versão. O polo de entrada é conhecido como MSI, simplesmente, ele não tem o nome de versão, é simplesmente o polo MSI. Então ele tem vidros elétricos nas quatro portas, um rádio simples, conhecido como Media Plus e as calotinhas também. Ele não tem freio a disco nas quatro rodas. O freio de traseiro a disco é uma exclusividade da versão TSI, tá bom? O polo MSI saiu com alguns pacotes opcionais. O Interatividade 1 agrega Composition Touch com Apple CarPlay e Android Auto, sensor de estacionamento traseiro e rodas de liga Aro 15, modelo Viper. Essa roda é exclusiva do polo. Em relação às evoluções, o polo MSI passou por algumas. Na linha 2019, os retrovisores elétricos passaram a ser item de série. Antes eles não eram oferecidos. Na linha 2020, os pacotes Interatividade 2 e Safety passou a ser item de série. Ou seja, o polo MSI 2020 para frente passou a sair com sensor de estacionamento traseiro, multimídia e controle eletrônico de estabilidade. Então, esse é um item muito importante para você que preza segurança. E 2021 foi o último ano modelo do polo MSI, tá? Bom, vamos falar agora do Comfort Line. Ele tem motor 1.0 TSI como padrão, freio ao disco nas quatro rodas e agrega itens em relação à TSI, tá? Os itens que ele agrega. Saída de ar-condicionado traseira, apoio de braço com porta-objetos, retrovisores com ajuste elétrico desde sempre, banco traseiro bipartido com encosto bipartido, controle eletrônico de estabilidade desde sempre também, faróis de neblina com acionamento em curvas, rodas de alumínio Aro 15 modelo Viper, sensor de estacionamento traseiro, composition touch, e volante multifuncional com ajuste de altura e distância. Ou seja, volante multifuncional regulável e ajustável somente a partir do Comfort Line. O pacote opcional aqui é um show à parte, é um caso à parte, porque é um negócio bastante complexo. A Volkswagen sempre gostou desses pacotes opcionais. Inclusive, eu tive bastante dificuldade para fazer o guia de compra do Golf de 7ª geração, aquele de 2013 a 2019. Justamente por isso, porque haviam vários pacotes opcionais. Eu vou deixar, inclusive, o link na descrição aqui, porque o Golf é uma evolução do polo. É um carro que oferece as mesmas características, mas aperfeiçoadas. Então, ele é aquela essência do hatch europeu, com uma pegada bem mais esportiva. Eu vou deixar o link na descrição. Se você se interessar, confere lá. Bom, em relação aos pacotes opcionais do Polo Comfort Line. O pacote TEC 1, ele agrega volante revestido em couro, com paddle shifts, para trocar marcha, botão de partida, retrovisor interno eletrocrômico, aquele que escurece quando alguém bota o farol alto atrás, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de chuva, piloto automático, item essencial em viagem, e rodas Aero 16, modelo Avalanche, que são rodas muito bonitas e dão um aspecto bem mais interessante ao polo. O pacote TEC 2, ele agrega todos os itens do TEC 1 e mais alguns detalhes, como detalhes em preto brilhante, ar-condicionado automático, porta-luvas refrigerado, detector de fadiga do motorista, é um sistema que, por alguns comportamentos do motorista, ele identifica que ele está cansado e emite alertas, monitor de pressão dos pneus, ele vai avisar se a calibragem está correta ou não, frenagem pós-colisão, aquele item que eu falei no início, câmera de ré, e uma divisória no porta-malas para elevar a altura do assoalho, que é um item muito útil para quando vai se colocar objetos mais pesados. Tem ainda o pacote Beats, mas eu vou comentar sobre ele adiante. Vamos falar da evolução do Polo Comfort Line. Em 2019, entrou a opção pelo pacote Beats, os pacotes TEC 1 e 2 perderam a opção de rodar avalanche, em 2020, o pacote opcional Comfort TEC passou a incluir rodas avalanche e couro native, itens que foram removidos do pacote TEC 1, e em 2022 foi incluído o multimídia de 10 polegadas, chave presencial e botão de partida de série. Ou seja, o Polo Comfort Line passou a sair com botão de partida e chave presencial em 2022. Na tela eu vou deixar os modelos de roda que foram oferecidos no Comfort Line. Agora eu vou falar do Polo High Line, que é a versão topo de linha, abaixo de uma outra, que é um pouco mais exclusiva. A gente vai comentar também sobre ela mais adiante. Bom, em relação ao Comfort Line, o Polo High Line agrega rodas avalanche como item padrão, DRL de LED nos faróis de neblina, sensor de estacionamento dianteiro, volante revestido em couro, piloto automático, ar-condicionado automático, botão de partida e porta-loubas refrigerado. Tudo isso é padrão no Polo High Line. Pacotes opcionais. Primeiro, revestimento em couro native, e o pacote Tech High. O que o pacote Tech High agrega? Todos os itens do Tech 2, lá do Comfort Line, e mais o Discover Media de 8 polegadas, que é um sistema multimídia herdado do Golf, aquele Golf que a gente comentou agora há pouco. E também tem um pacote tecnológico, que ele agrega todos os itens, todos, e mais rodas 17, modelo Razor, e quadro de instrumentos digital, Active Info Display. Então, o Polo fica muito sofisticado, muito interessante, com todos esses opcionais. E para a alegria de muitos, é fácil encontrar exemplares usados com tudo isso. Bom, em relação às evoluções, na linha 2019, a roda 17 passou a ser um opcional separado, e o Active Info Display também passou a ser um opcional separado. Em 2020, o Polo High Line perdeu os pacotes opcionais. Então, ficou tudo separado. Rodas 17, multimídia de 8 polegadas, Active Info Display e 8 polegadas. Então, é possível encontrar exemplar com todos estes itens, ou somente algum deles. Em 2021, 2021 ou 2022, não consigo precisar exatamente, foi incluído os retrovisores com rebatimento elétrico, um item que já era oferecido no Nivus. Agora, vamos falar do Polo Beats. É um pacote opcional, oferecido nas versões Comfort Line e High Line, no ano modelo 2019. E o que ele agrega? Então, emblema lateral, retrovisores vermelhos, faixa vermelha no painel, da maçaneta de uma porta a outra, alto-falante de melhor qualidade, inclusive com assinatura nos twitters da coluna, e um subwoofer no porta-malas, que inclusive reduz o tamanho do porta-malas. Não dá para deixar o forro no estágio mais baixo, é sempre necessário deixar ali em cima, e o porta-malas fica menor. Se for preciso usar toda a capacidade, tem que colocar alguma coisa ali em cima do estepe. Acima de todas essas versões, existe o Polo GTS, que é um carro mais diferente, tá? Ele é um esportivo refinado, ele só tem câmbio automático de seis marchas, e seu maior diferencial é o motor 1.4 TSI, de 150 cavalos e 25,5 kg de torque. É um carro que tem um aspecto ali mais esportivo, e que substitui mesmo que parcialmente, o Golf Highline 1.4, e também o Golf GTI. É um carro que foi bastante apreciado pelo mercado, e vendeu bem. Ele oferece todos os itens do Polo Highline, e mais alguns outros. Bom, eu avisei que esse era um guia de compra raiz, que eu ia falar todos os detalhes. Se você tem um Polo, ou teve o Polo e viu que eu esqueci algum item, deixa aqui no comentário, que você vai ajudar bastante o canal, e também alguém que pretenda adquirir um Polo automático. Eu vou deixar na tela, o guia de compra do Volkswagen Golf, inclusive tem uma história lá do Golf, muito legal, é um carro muito bacana, que eu gosto. Vou deixar a história de um homem polêmico, que fez parte da Volkswagen, e deixou a marca dele para sempre. Eu vou deixar esses dois vídeos aí na tela, confere, então são conteúdos de extrema qualidade. Muito obrigado pela audiência. Ah, se esse vídeo foi conteúdo para você, deixa o like, se inscreve no canal, para nos ajudar. Até mais.